Copiou! Piranha que tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Pra não se machucar Então sobe devagar, desce devagar Sobe devagar que eu vou começar a botar Sobe devagar, sobe devagar Sobe devagar, sobe devagar Sobe devagar, sobe devagar Sobe devagar Esse é o DJ Sani O moleque é foda O moleque é foda O moleque é foda O moleque é foda Obrigado.